KAKA SHIHATAKE, TODO MUNDO SABE TENHO PINTA DE ROKAGUIN É TENTA NEM MÁ NA PÉS FAZENTA NOHA, MAS CÉ NOVIL NEM AMÉ Opa, meus queridos, tudo bem com vocês? Eu falei que eu voltava, eu voltei Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui dentro do canal React 2.0 Coloque o seu manto de bombeiro Coloque sua espada na bainha Faça-se tornar um plasma azul maravilhoso E saia por aí com um cavalo de madeira Achando que é o próprio cavaleiro da rainha Mano, que episódio maravilhoso aquele O cavalinho aqui Mano, Fire Force é muito bom, mano Ah, velho, vocês não têm o sentimento de Fire Force, mano As piadas são maravilhosas E eu tenho que babar um ovo um pouquinho mais Porque a dublagem, eu assisti Legendado Eu tô no mangá e agora saiu dublado Eu assisti dublado de novo Mano, a dublagem tá incrível Você tá, mano, ficou perfeito Cada personagem com a sua voz Não tem o que dizer Aí, eu tô empolgado Porque, mano, o Crono e o Shine me lançam a música dos dois, mano Dos dois na teoria principais ali Velho, tem muito personagem da hora pra trazer a Maki Tá ligado? Velho, a Ribana Mano, só traz Se bem que com a Ribana Uma música da Ribana ia dar ruim, hein Mas, o assunto aqui é o nosso querido Arthur Cavaleiro do Rei Arthur Boyle Fire Force Shine com produção do Try Irmão, você sabe o procedimento já, velho Pra eu não ficar repetido Se inscreve, deixa o like, ativa o sininho Compartilha Sabe que aqui é vídeo novo todo dia Irmão, só coloca o nóis Deixa o comentário aí Qual é o próximo vídeo que eu posso trazer O que você gosta Mano, aqui a gente lê tudo e responde todo mundo Vamos nessa aqui, Shine Mostra pra nós o que você vai poder dizer Sobre esse personagem muito louco Um, dois, três Vai Eita! Portador da Excalibur Uma criança da terceira geração Pausa Pera aí O cara me tacou um hardcore, mano Do nada Ah não, volta, 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 volta Aí você me pegou desprevenido Que isso? Ó É um CPM 22, mano Versão Fire Force Ah não, aí você Vai, play Cara, isso aqui vai tá foda Vai Portador da Excalibur Uma criança da terceira geração Li Meu nome é Arthur E vim pra tropa da oitava divisão Ei, ainda lembro o que você me ensinou Carregando os sentimentos e me vendo em história Ah, não se imaginar Não importa, fica só os olhos fechados Vai descansar qualquer lugar não restante Tá me lembrando o Blink, tá ligado? Eu sou o Cavaleiro Que maravilhoso, velho Então me fala se é demônio ou herói Ou herói Quando estiver aqui Minha espada irá brilhar Você não vai, vai, não se desespero Minha força alimentada pela imaginação Juntos apertados Excalibur o brilho do guerreiro Capante perfura a pele dura de um dragão Pela minha família tenho determinação Me esperem na terra pois meu filho irá lutar Cavaleiro celestial que todos vai salvar Até onde o mar pode eu não sei Já tô em drag Mas é que eu posso ir mais longe Memórias fortalecem Só tem minha questão pra tu bater o mar Refecho meus olhos pra não ver a dor do mundo real Que não me volte por cá Porra, mano Por todas as promessas que fiz Não permito me arrepender Até na morte eu pude sorrir Sabendo que todos eu pude defender Minhas missões eu cumpri Me tornei o Cavaleiro Rei Cheio virado Tornei um herói Agora é sua vez Puta que pariu, velho Cara, eu tô em choque aqui Para aí, pausou, mano Que Foda Me lembrou tanta coisa, mano Por tanta... Olha, CP22 Me lembrou Tijuana Me lembrou Blink 182 lá O 182 Eu não sei falar a porra do inglês direito O 182 Vocês sabem do que eu tô falando Mano, essa pegada Hardcore, tá ligado De bateria Pra esse som Pra esse personagem Irmão Shine Shine Ó Ó Perfeito Sabe o que é perfeito? Perfeito Só isso que eu tenho a dizer Incrível Playlist Já tá lá Já tá na caixa Muito obrigado pela presença de todo mundo E até o próximo vídeo É nóis Falou Falou Arrasco Arrasco O cavaleiro rei Lembora toda a lei Vem bequear Pra combater o mar Refecho meus olhos Pra não ver a dor do mundo Que não me pode forçar E cá lhe pude empunhar E por vencer que dorei Pois sou o cavaleiro rei